Me perguntaram se eu iria sair do governo, eu vou ficar no governo e vou resistir. Então essa foi a fala dela, não sei se exatamente com essas palavras, mas foi o que eu consegui apurar junto a alguns participantes da reunião. E a tônica da fala do Padilha foi de que podia ter sido pior, de que podiam ter desfigurado toda a composição do governo, que havia inclusive um risco de rejeição da MP como um todo, o que faria com que toda a estrutura do governo retrocedesse ao que era na gestão de Jair Bolsonaro, e que ainda há riscos, caso o governo compre briga com a Câmara e com o Senado, de emendas no plenário desfigurarem ainda mais esses ministérios. Então um relato que ele fez aos colegas pareceu de alguém que está lidando de fato com um Congresso de maioria hostil ao governo, de certa maneira, principalmente nessas pautas ligadas à questão ambiental, à questão indígena, pela prevalência da bancada ruralista e de outras bancadas conservadoras que acabam dialogando nesses temas. Então ficou combinado que se vai tentar mitigar algumas das derrotas impostas na comissão, mas não parece que ninguém tem muita fé de que isso pode acontecer. acontecer.